Olá! Estamos em mais um episódio dos Minutos de Poesia, projeto este que faz parte do programa A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Temos já alguns episódios trazidos para vocês, leitores, leitoras, amigos e amigas da literatura, algumas poesias de poetas mulheres que têm se dedicado a essa importante arte, que é a da poesia. E hoje eu trago, então, mais uma dessas poetas para que nós possamos, então, degustar os seus poemas. E o nome dessa poeta é Ana Martins Marques. A Ana, ela nasceu em Belo Horizonte, em 1977. Ela é formada em Letras e é doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela publicou livros de poemas A Vida Submarina, pela editora Scriptum, em 2009, Da Arte das Armadilhas, pela Companhia das Letras, em 2011, O Livro das Semelhanças, também pela Companhia das Letras, em 2015, Duas Janelas, juntamente com Marcos Ciscar, Luna Park, em 2016, O Livro Como se Fosse a Casa, com Eduardo Jorge, pela Relicário Edições, em 2017, O Livro dos Jardins, pela editora Quelônio, em 2019, e uma antologia de seus poemas acaba de sair mais recentemente em Portugal, pela autor, pela editora Douda Correria, com o título de Linha de Rebentação. Eu trago, então, para vocês alguns poemas da Ana Martins Marques. O primeiro deles é Jardim Francês. E ela diz assim, Esculpir-me como a uma cerca viva, erigir-me severa e simétrica, construir-me em volta de um palácio vazio, ou apenas costurar-me em torno do touro. E aí ela tem outros também. Ela tem o Jardim Inglês, que eu vou ler para vocês. Aprendi que tudo o que vive, tudo o que cresce, vive e cresce, contra o cálculo, desde então, alamedas amplas me dividem, não exatamente ao meio. E, por fim, vou compartilhar com vocês um outro poema dela, desses três sobre jardins. Este é o Jardim Japonês. Arqueio-me como uma ponte de madeira sobre um lago aceso por carpas vermelhas. Sou dura e seca e quase sem enfeites, como um jardim de areia. Mas há pedras que florem como flores, silenciosa como um papel de arroz, em que ainda nada foi escrito. Conhecemos um pouco, então, dessa poeta de uma simplicidade, mas de uma singeleza maravilhosa, Ana Martins Marques. Espero que tenham gostado e vamos nos encontrar no nosso próximo Minutos de Poesia. Um grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.